Saudações a todos aqui no Centro Municipal de Eventos de Boituva a encontro em veículos antigos Ford Phyton 1929 Ford Model A 1929 Aqui o Fosquinha, todo mundo conhece 970 Goiaginho A Sete Galo Mais um Ford, é um Ford Phyton 1928 Ford 1925 Mais um Ford 1929 Aqui é um Shelby Cobra Olha só rapaz, famoso Shelby Cobra Carro icônico, muito famoso Shelby Cobra Ali dentro que tem coisa interessante né pessoal Alfa Romeo, Spyder Aqui ó Passat 87 Voyaginho 95 Voyage Peirinho né, uma Mercedes A Rural DKV 62 Motor dois tempos, três cilindros, três bobinas Alfa Romeo Júlia Famoso Alfa Júlia pessoal, olha só Que coisa mais lindo Corcelzinho Corcelzinho Corcel, valente Corcel Olha aqui ó Uma Carmanguinha Escortinho 88 XR3 Conversível Se quiser 1.8 Brasília Viatura Viatura Tem Rural Chevetinho pessoal, olha lá Posca, Chevette Mais uma Rural Muito bonito Os carrinhos aqui pessoal É um Thunderbird 57 Belíssimo carro não? Ford Thunderbird É isso né Ford Thunderbird Galíssimos Tarros Antigos aqui